É, mais uma partida de X-Wing, olha aí, menino Leleco, que tá sempre aqui do nosso lado narrando as partidas, hoje está lá jogando, está um a um amigo, Royal Sharks e Pandalores, partida decisiva, cadê o menino Gustavo, tá aqui comentando as partidas, e aí Gustavo, boa noite. Boa noite, tô de ressaca depois de uma derrota cabalá ontem. Olha aí, e esses asteroides em formato de Illuminati aí? O que você acha desse triângulo aí? Isso aí é mandiga pra ganhar o jogo. Cara, vai ter que ter musiquinha, deixa eu botar uma musiquinha. Vai perder o... Ah é, vai perder o negócio. Vou botar Beethoven. Beethoven. Beethoven, é... Tá no... Tá aberto, né cara? Pode botar Beethoven. Vou botar uma sinfonia gigantesca de Beethoven. Vamos lá e de sonata aqui. Repetindo. Caraca, você nunca viu uma partida de X-Wing escutando Beethoven. Sensacional, cara. É, vamos lá. Sim, vamos apresentar os nossos pilotos de hoje, né? É, de um lado. Venido, Léo. Assis aqui do Royal Sharks. Do outro, Carlos Garcia, venido, entrando. Pandalorians. Vai, Gustavo, que é o primeiro dia contigo. Léo vem com o Oils, ex-clássico aí, com Vader, Afterburns e Passive Censors. Com Whisper, Passive Censors e Fifth Brother. E o Kitter, o Grande Fringues Ito. Enquanto com o Carlos Garcia, vem com uma... O Ed, só com as asinhas. A Nora, na Ark, com Crackshot. A Sheet Pad, com AP-5, também com Crackshot. E o K-Soul, na U-Wing, com Crackshot e Leia. Bem diferente essa build dele. É, é isso aí. Se pegar de jeito, vai tomar uma porrada. Pois é, é uma build feita pra Joust, né? Mas se der no Ark Dodge, aí ela se ferra. Deixa eu ver o tempo. Já já eles começam. Começou. Ih, chegou minha comida. Já volto. Eita. Vai que é tua, Gustavo. Beleza. Que vai ser um começo lento de sempre, né? Provavelmente o Leo e o Carlos Garcia. Todos os dois vão começar a devagar, com um pra frente só. Tentando a gente ver o que cada um tá querendo fazer. É, Leo também deve separar um pouco esses, suas naves deles. Provavelmente o Wistler deve começar com um, dois fechados pra, pra esquerda. Enquanto que Zito e o Bedevon devem ir pra frente. Já o Garcia provavelmente vai manter a Ark e a Ruwing nessas proximidades, perto do meio. Enquanto a X-Wing do Edge deve fazer o contorno. E a Shit Pad, eu não tenho a menor ideia que ele vai te fazer. Essa disposição desses asteroides ficou bem interessante. O Leo, como o Rafa falou aqui no começo, que é a distribuição em Luminatis. O Leo, como o Rafa falou aqui no começo. Por enquanto, tudo nos conforme aí, a gente está mantendo o seu movimento lento. pra poder se manter na formação. Bom, então a nave que vai se desgarrar vai ser o grande quesito. Enquanto o Vader e o Whisper devem seguir em frente. Exatamente. O Vader deve fazer um 3 pra frente, provavelmente vai acelerar mais a aproximação daí. E assim pra frente, ele quer chegar rápido. E aí Amém. 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 Então ele está esperando aqui ver agora como é que vão se apresentar esses dois, como é que eles vão seguir agora com a segunda rodada. Provavelmente o Carlos Garcia vai continuar indo para frente para manter essa formação que ele está, enquanto o Leo vai distanciar as naves dele para tentar começar a abrir a diferença, separar as naves. O Luísper fez o Di Kluge para a direita. Carlos usou a Lea. Quer dizer que provavelmente essa wing vai ficar parada e vai virar as asas, deixar as asas e vai virar 90 graus para a esquerda dela provavelmente. Exatamente, ele ficou parado, fechou as asas, agora vai virar a nave. Vai virar a nave, não, 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 não. A Nora fez o 3 fechado, provavelmente ele quer começar a aproximar aqui do Vader. Então aqui o Vader vai fazer mais uns 5 para frente do ovo. Provavelmente esse Whisper não vai fazer um Bank, porque senão ele vai bater nesse Vader, então aí o Vader vai ficar separado. No quesito vai 2 para frente. Esse Wedge provavelmente vai ficar separado. Primeiro o Carro do Wesley deve fazer uma manobra fechada também. Para poder fechar esse meio. Para tentar flanquear o Vader. Deve fazer 2 ou 3 fechadas. Vamos saber agora. Eu também estou fechado, ele deve soltar um boost, acho que ele soltou um boost negros, mas vamos fazer um Barrow Isso, fechou um Barrow pra dentro, porque realmente ele vai focar agora todos os ataques que eu vejo Vem, na próxima rodada... Essa One Wing e essa Ark provavelmente vão conseguir atacar o Vader, mas dificilmente o Eddie vai conseguir Ainda vai umas duas rodadas Meu amigo, voltei nunca... Ei João, você nunca viu um jogo de X-Wing escutando Beethoven, cara? Você vai ver isso no canal Porque está tocando Beethoven, cara, exatamente, porque não pode botar música Aí como o Beethoven já morreu e tem 500 anos e não tem os filhos, não está nem aí, é do meio do público Aí está tocando Beethoven, cara É bom que a sinfonia tem 15 minutos Aí eu só fico repetindo ela e ninguém percebe que é a mesma Tem uma de 26 aqui, ótimo Sensacional É João É João, depois eu estava olhando aqui a Ark, o 4 pra frente dela é vermelho Dificilmente ele vai fazer E o Léo não vai acelerar Ele vai fazer um Bank Se essa Ark fizer 3 pra frente ela cai nessa pedra É verdade Olha, está vendo? Está alinhado ali, bata a pontinha em cima da pedra Tem que ser o 4, né? Mas é... O 4 ele bota um Bank aí Se for o 4, melhor para o Léo, mas é... Mas o Léo não vai acelerar com esse Vader não Ele vai no máximo pra frente Ele não vai fazer um 3 fechado ou alguma coisa Ele vai fazer no máximo um Bankzinho É, se ele quiser ser ofensivo ele faz um Bank Se não ele faz um pra frente e ir pra esperar a próxima rodada Cara, se fosse eu jogando... Foi mal, foi mal o salto Ele pode fazer um 4 voltando já pra tentar fugir de novo Mas eu acho que é muito arriscado fazer isso Se fosse eu jogando e meu Kylo tivesse ali Eu fazia 5 frente, ficava lá atrás daquela pedra E nunca mais atirava no jogo Mas o Kylo tem... É verdade É verdade Ele tem movimentação, Vader não tem Vader não tem essa capacidade de ficar fazendo essas coisas É verdade Quanto mais eu assisto o Vader jogar Mais eu sinto saudade do Kylo Deixa o Vitor vem aí Mas se Vader tivesse... Irmão, se Vader tivesse busters na nave Seria imbatível, pô Sim, o Vader do 1.0 só jogava com engine upgrade Que dava o boost Era obrigatório Será que ele vai já arriscar um... Tentando um ataque com esse Whisper aí? Se ele der um 2 Bank, acho que ele já pega a Senhora Mesmo que a Senhora venha só com um Bank É, só cabe um 2 Bank aí Ou um 3 fechado Mas eu acho que o 3 fechado ele acelera demais Então vai ter que ser 2 Bank mesmo Olha aí, o cara ficou parado É, porque a nave da Lera, ele não vai arriscar não Ele vai pra cima com a Nora e com o Ed Passou É, mas essa Nora, essa bichinha vai apanhar sozinha Vai Porque o Ed não chega Eita porra, conseguiu o TL Minha nossa Esse target foi perfeito, ó Dá pra saber tudo O Vader vai entrar e vai ter arco Pois é O Whisper vai entrar e vai ter O Whisper ele pode fazer um 2 Bank e Barrow Aí ele fica atrás dessa pedra Mas não é do ataque, né? Esse 3 Bank Que não vale a pena não Ele quis entrar Pra ser 3 fechado Ele queria entrar aí, era pra ser 3 fechado Ah, mas acho que tá bom Não tá... Não, o Whis não tá não 3 fechado ele ia ter que fazer uma pirueta Aí ele vai conseguir fazer um bicho com foco É, o melhor seria mesmo fazer um fechado E ele ficava ali do lado daquela... Aí, linkou com foco Estressou É, ele vai pegar e flanquear o Weds É assim Deixar o Weds em cheque Ah, eu não lembrava que ele tinha um... Um Bank, não Ficou muito bom Muito bom Tá fora do arco ainda Tá, tá fora do arco Se ele der um Bank com o Vader... Não, ele não ficou fora do arco Não tem como Talvez... Eu tava pensando se ele desse um Bank e Barrel Road Se conseguir sair mais consegue não O Vader tava na mais margem já, né? Agora que eu vi Agora que eu vi Então o Léo ainda conseguiu ganhar o role da iniciativa? Sim, sim Poxa, então tá bom demais Tá Talvez Ele arde por último Olha, ele conseguiu no Whisper também, ó Arco Olha aí, olha que coisa é, mas... Olha que coisa linda Mas... O Integidor já vai começar atacando o Edge a Hand 1 Mas vai estar obstruído esse ataque Ainda sim, pô Ah, tá muito bom pro Léo Tá, tá Essa Nora não vai poder ativar o poder dela, então ela vai ter que só um dar defesa mesmo No caso dois, porque vai ser range três Qual que é? Qual que é? Quando tem uma nave inimiga a 0-1 dela, ela ganha um evade Ela ganha um... Uma... Um... Como é que é? Um resultado de evade Nem um troque de evade Olha, isso é o que eu tava pensando O... Assim, não existe... Não tem como, tá errado isso aí, velho Se ele conseguir dar target log Porque ele não consegue atacar Não, não, não Não tá errado, não Quem tá errado é o senhor Porque a... Você mede arco de dentro do firing arc ali Você mede range através da base Então não necessariamente a pontinha da base vermelha ali Mas tem espaço pro provergapo Pelo que você tá falando Eu entendi o que você tá falando Não, não, não Não é a mesma coisa, não Gasta força Não é pra gastar força Não é pra gastar força, Léo É Não entendi porque que ele gastou o foco, não Ele não quer evitar ficar sem força pra próxima rodada, eu acho Nossa Como ele só vai receber esse ataque da Nora É Se ele enrolar Ele tá querendo deixar pra próxima rodada Porque aí ele pode fazer o barrel roll foco Ela tem um tele Ah, não tem não Ele se deu bem por conta do rolamento Mas... Eu não acho que seja a melhor jogada, né É E no fim das contas foi melhor ter usado ele Ele não ia ficar com esse foco aí Ok, incrível, é isso aí É isso aí Nice O que é isso? Goste no FIFSBROAD 3 hits agora E por mais um. Eu acho muito difícil ele fazer um movimento diferente de um pra frente ou um bem com essa Nora Então eu acho que pra Léo o que ele podia fazer Com esse Vader, dar um 3 fechado e boost Ficar no meio dessas duas pedras e tentar focar o Ed Essa Nora Do Carlos Ele provavelmente deve fazer um pra frente com ela No máximo um bem Entendi agora o que você disse O Vader, ele dá um 3 fechado aí e um boost E fica no lado dessas pedras aí pra tentar pegar o Ed Não chega não, cara, não É porque a tua visão de TTS, tipo, olhando por aqui, tá bagunçado Um 3 fechado aí, mais boost, ele para em cima dessa pedra aí Não, para não, pô Para, para em cima dessa pedra Quando você faz um 3 fechado, cara, olha o Vader onde ele tá E ele, a única coisa, a localização dele vai ser um pouquinho acima Só que exatamente passando um pouquinho da pedra, tá ligado? Tipo, ele fica na mesma posição que ele tá, só que virado 45 graus pro outro lado E pra cima, entendeu? Não, não entendi Tipo, ele não muda a posição relativa dele Então, tipo, ele vai estar exatamente nessa posição dele aí, reta, em direção à pedra Então, tipo, um boost, ele vai ficar de cara com essa pedra aí Ah, entendi agora Pode fazer o teste depois, tanto com 2 fechado, com 3 fechado Ele fica exatamente nessa posição que ele tá Só que aí virado 45 graus pra cima, no caso Então, tipo, ele vai ficar bem próximo da pedra E muito provavelmente esse boost aí vai ou vai dar de cara com a pedra ou vai ficar colando na pedra Mas eu acho muito arriscado fazer isso, cara Porque se o cara acelerar, ele vai ficar batido E eu não duvido que o cara vai, que o cara vai, eu acho que é o menos arriscado é fazer isso Porque eu não duvido que esse cara acelere, não, justamente pra tentar forçar uma batida Já que o edge tá vindo por trás pra bater com força Essa arca atira por pra trás também, não atira? Atira Coordinante Olha aí, é, ele vai pra batida, cara Ele vem pra batida Ah, pra isso aí, dá 5 pra frente, ele consegue sair desse arco dessa U Amiguinhos Ele vai forçar a batida Boa noite, amiguinhos Estão ouvindo? Boa noite Ah, vim ouvindo agora Eita O que é isso? Tá sendo transmitido no YouTube ou só aqui mesmo? Não, só aqui Mas se ele fez o 5 frente com o Vayner, deu bom pra ele Vamos ver Esses dois pra frente aí, que eu não acho que não foi bom não Ele devia ter feito um bem Tá ótimo Ele tem que jogar Agora ele consegue ainda fazer um fechado na próxima Tem que jogar assim mesmo, de longinha Com esse inquisidor aí Concordo Nada de acelerar demais Então, mas por isso que um bank seria melhor Porque ele ficaria melhor posicionado pra próxima rodada Mas o edge ainda anda e no próximo ele faz É É, porque se o edge andar demais, ele não vai ter mira pra ele Mas com mais, ele vai fazer a pirueta Não, então tá de boa Pirueta com foco, tá perfeito Não ficou ruim não É, eu achei de boa E mesmo que ele não fizesse, eu não acharia ruim não Porque ele poderia deixar O edge passar e vir ali por trás Do Da build do cara Do esquadrão do cara Ele tem duas naves de PS baixo Se o inquisidor pegasse no bumbumzinho deles ali, cara Cara, esse Whisper tem que dar better role Porque Perfeito Saiu do arco da Ark Excelente Vai tomar só do edge O que será que ele vai fazer com o Vader, cara? Quem ficou com o first player? O cara de acelerar O oponente Ele tá bem Ah, massa, massa Melhor dos cenários, então O edge, se ele soltou uns 5 frente aí com esse verde O edge não ataca ninguém Ah, já é coração, hein Cadê o... Deixa eu atualizar Teve o que aqui nessa partida? O Leo perdeu alguma coisa? A Nora perdeu 2 shields A Nora perdeu 2 shields Beleza, vou atualizar Agora tem que torcer pro Leo ter acelerado com esse Vader Pra não levar um bloco, né? Mas eu acho que ele acelerou sim, cara Eu confio Quando eu saí o Vader tava lá em cima Como é que aconteceu? O que aconteceu? É, o plano inicial Ele andou um pouco Soltou um pra frente Cara, mas olha só Não é tão ruim, não Porque ele não vai sofrer o ataque da Ark Ele vai sofrer o ataque só do edge E ele tem força pra modificar na defesa É, com dois dados, né, Papito? Só que ele tá no crack shot, né, cara? Ainda tem essa É, Papito Não sei se foi bom mesmo ou não, Papito Não, o edge não cai O Vader não cai, não No máximo que aconteceu Não, o cara não cai, né? Mas não foi legal esse tiro Ele podia ter dado uns 5 frente e saído Pô, não foi ruim É, não foi ruim, não Ele vai passar, né? Ai, meu Deus Ele tem que ter L Ele tem que ter L Ai, meu Deus É, Papai Vai levar lá entrar 2 aí Por causa do crack shot, né? Torcei pra entrar só 2 Deus, vai entrar os 3 Eu nem agachava essa foto Caramba, eu posso agachar o crack shot É, tem que forçar o crack shot Tomar um crítico O cara não gastou o crack shot Ah, gastou Ele está ionizado Eita, aí fodeu agora Agora já era O Vader Não sei, não A única coisa aí É que esse o edge Não ataca se bem Ele vai bater de novo É Aliás, não Pior que ataca sim, né? Porque ele vai com a Nora 1 pra frente Bate Bota o edge 1 pra frente Bate Aí ataca o edge Não, não 1 pra frente A Nora Eu acho que ele não bate, não Bate O grande problema É que ele só pode fazer focos Ele não bate, não Se a Nora for 1 pra frente Não, eu tô falando A Nora batendo o edge Ah, sim, sim Entendi Esse edge dele Ele vai fazer 4k turn É verdade Ó, o cara tá decidindo Se ele fizer 4k turn O Vader vai bater nele Ah, ele tomou um escudo Nada, pô 4, acho que nem passa Não sei porque ele não gastou Esse focos aí Ah, é Não passa porque ele anda Antes do Vader É Ele anda antes do Vader É É, vamos ver o que vai ser A Whisper não ataca E o Inquisitor vai no edge Torcer pra Entrar mais um daninho aí Nesse edge Dois hits Agora ele vai usar o focos É, não foi bom Fagner Oi Você já viu uma live De X-Wing Que tem como trilha sonora Beethoven Não, essa vai ser a primeira vez Que coisa maravilhosa Assim, tá tocando pela terceira vez Tá tocando pela terceira vez Moonlight Sonata Olha que coisa linda Pô, então Eu acho que o Leo errou uma coisa Cara, ele deixou o Vader e a Whisper muito perto Facilitou a escolha do cara aí Pra aquela região ali Ele devia ter separado os dois mais cedo Pior é que o cara que acelerou muito rápido Não deu nem tempo Mas como é que o Vader tava lá em cima e parou aí embaixo Batendo aí O Vader não tava lá em cima Tava não? Não, ele começou com as três juntas aqui nesse cantinho Não foi? Foi E o cara veio logo pelo meio ali É Então foi uma linda alucinação da Pizza Hut aqui Eita, pode falar isso não Só pode falar bala xa xa Pior do que esse jogo não dá pra ficar Bem E esse Whisper agora Ele vai dar de cloco pra onde? Pra frente? Pra frente Pra frente faz três fechadas É Vai gastar de pé? Que é a traficação não Cara Tem que ser pra frente Aí pra nenhum Pro outro lado Não vale a pena Meu amigo Só dá pra frente Esse íon aí, hein Quebrou Esse íon do Vader foi foda, cara Quebrou-me no Vader E eu acho que ele flipa já, né E ele já foi meiado, né É, ele flipa Ele vai flipar quando eu fizer o movimento do íon Ele já foi meiado, né Já foi meiado Sim Tá 38 a 0 Muito bem É, o cara foi bem O cara tá sendo bem esperto no jogo Porque ele Ele fez o que? Ele acelerou as duas naves que ele tinha PS alto Pra ir pro embate E deixou as duas de PS baixo lá atrás Só vai entrar com elas agora Mas sem jogo, hein Jogou direitinho Jogou Mas esse Mas esse Esse bloque era Era esperado Eu ainda falei Eu ainda falei pro Gustavo O Gustavo achou que ele ia fazer um bank Eu falei que não Do jeito que ele tá preparando o Vader Ele vai vir O Edge Ele vai vir pra bloquear Uma das duas Pra o Edge enfiar a pancada É, sim, sim Era pra ele ter acelerado Com esse Vader mesmo Já Já pensando em duas coisas, né Uma Separar o Vader Daí de perto da Whisper E evitar esse bloque, né Cara Um cinco frente com o Vader Cabia bem aí mesmo Cara, eu tô ficando muito Geralmente em dúvida Com manobra pra fugir Assim, hein Cara Mas agora eu tô tentado A fazer cinco frente sempre Pô É um O feeling pra essas coisas Demora um pouco Pro cara pegar É Dá muito medo no começo Você fica com medo De tirar a nave do combate É Mas às vezes É preferível você não atirar E não levar tiro Exato Dependendo Sabe com quem que eu aprendi isso E quem fazia isso muito bem Quem, João? 1.0 Jeová Nosso querido amigo Jeová E ele está aqui conosco Sim, sim Não, é sério Ele fazia isso muito bem, cara De tipo Bater Bater Aí quando você tenta ir atrás Ele já tá longe Pudinho Cara, eu acho que é o esquema Dos Dos Repúblicas, né Né, João? É esquema da República É Paul também tem um pouco disso Então tem que ser por aí Tipo, não dá pra você bater sempre, cara Você vai ter que se reposicionar Uma hora pra voltar É, eu joguei contra o Jeová No Head 5 Open em Recife É Eu tava de ghost Acho que era Low 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 Não, eu tava de ghost Não, então Eu não ganhei não Eu perdi, cara Eu ia dizer exatamente isso Ele Usou o Vader muito bem Nesse jogo Eu me lembro direitinho O Vader dele Ficou de bait E eu Tipo, perdi um monte de tiro Nele assim Que ele defendeu pra caralho E aí na outra rodada Quando eu fui tentar Continuar perseguindo ele Ele fez exatamente isso Mandou o Vader lá Pra casa de caralho E aí já era, velho Então, tipo Ele ficava alternando muito bem Realmente os alvos Exatamente Ele Aprendi isso com ele, cara Senhoras Quando ele sente o perigo Ele não hesita em fugir, não Vaza Pessoal Léo Diz aí Pediu pra avisar o Boldrin Que ele tá jogando Alguém tem o contato dele Eu posso Eu posso mandar um recado Aqui pra ele Por favor, favor Pelo Boldrin É pelo Calangos Manda nos retos de Calangos Cara Vou mandar agora, cara Já tô com o Watts aberto Aqui pra mandar pra ele Menino Vader É uma Killbox, amigo O nome disso é Killbox É, ele vai fazer isso mesmo Ele vai um pra frente com a Nora Um pra frente com o Eddie E ele vai bater Não, mas Mas sabe que Eu não Assim, a visão tá ruim daqui Se essa Nora For um pra frente E o Vader não bater nela Ele consegue fugir com um Barrel Roll Com uma pirueta Ele não pode Ele tá enresado Ah, ele não pode Ele só pode fazer Focus Ele não pode fazer ação linkada Não Ah, não Aí sim Ele pode usar a habilidade do Vader sim A primeira ação dele Só pode ser Focus Mas depois ele pode usar Não É verdade, é verdade Ele tá chiquei Ah não, foi o Barrel Roll Ah, o Barrel Roll que não entrou Então perdeu ação Entendi Entendi nada Porque ele não quer bater com o Eddie Ele vai fazer um pra frente com a Nora E o Eddie vai fazer um pra frente Aí ele não queria que eles dois batessem Aí ele tem que fazer o Barrel Roll Ele deu um Coordinate, né? Isso Mas por que que ele não tá voltando? Por que que ele deixou o Eddie dele ali? Tem que voltar Tem que voltar Ele tá arrependido do que ele fez Tem que voltar, cara Não tem jeito Ela não vai Ela tá ligada nessas coisinhas Mas será que o Leo viu o que pegou no Asteroid? Ele tá em cima do Asteroid, pô Não tem como Não, então Eu acho que eles não viram Não é possível Não falaram Não voltou ainda Não, eu acho que sim Porque ele não jogou nem dado de dano ainda Ele tá voltando Acho que ele vai voltar ali agora Ele tá tentando fazer um undo aqui E não tá conseguindo Ah, então deve ter travado a... O gol É, a nave travou A nave travou O Barrel Roll de volta e não consegue Para o tempo Ah, voltou O Barrel Roll de volta e não consegue Agora o Inquisitor Ele deu um bank Ele deu um bank Ou dois bank com o Ed Então É provável que o Ed Banque no Vader, cara É banco no Vader Não sei Vamos ver aí Esse aí é o Inquisitor Inquisitor Ah, ele voltou Um bank Um bank E aí, cara O que que tá acontecendo Nesse jogo, amigo? Alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa aí, velho Que eles estão Não tão conseguindo mexer Ausou o tempo Aí ele travou a nave dele também É capaz Cara, eu não tô entendendo Por que esse K-Soul tá com Dois calculators É pra ter um só A ARC bate com a mesma quantidade De dados pra trás? Sabe o que é? Deve ter acontecido, Gustavo É aquele problema Que João tava falando O... Não, é Ele não puxou Quando a U É, quando a U Movimentou Puxou um calculators Da rodada passada Que ele não deve ter deletado É, não Ele tá cheio de calculators Na... É, tem que... Não tem motivo pra ver dois Não tem que ficar muito ligado nisso Na partida de vocês, bicho Eu tô ligado Eu não tenho dúvida Que eu tomei ataque com TL De TL que não tava na minha nave Não sei, vocês tem que ficar muito ligado nisso É, eu tô ligado Eu tô bem ligado nisso Ontem, ontem no meu jogo Eu tava apagando Os que os caras deixaram Vai apagando Principalmente TL Inimigo Estresse Porque eu sou um cara Que vou botando tudo no cantinho Tá ligado? Eu faço isso também O tempo Avisa eles o tempo lá Avisa eles o tempo lá, Rafa É, o tempo Em espanhol É o tempo Barrel roll ou Bush aí? Acho que o barrel roll é melhor, né? Pra procedimento da próxima rodada Não, barrel roll não passa Não, não Não, é barrel roll pra baixo Não pra cima Mas aí barrel roll pra baixo Não vai atrapalhar o whisper, não? Não, porque ele vai Ele vai fazer três fechados É Eu acho que ele fez um três fechado mesmo Pra direita E passa esse barrel roll, amigo? O inquisitor tem que vir Pro lado de cá Mesmo pra chegar no edge Meu amigo Ele vai fazer, ele vai fazer Não, é pra direita Não, é pra esquerda É pra direita aí, ó Faze, Faze Perfeito Não tá jogando Não tá jogando Respeita o menino Léo Esse aí foi ótimo, cara Esse movimento aí Léo viu 4K turn 4K turn Era pra ter feito um três fechado Era melhor, cara Isso é verdade Agora ele não vai atacar Provavelmente Ataca Ele ataca arco, talvez A Ark Ou o Edge O Edge não Ah, o Edge vai ficar aí, verdade Ah, não Ele passou Ih, rapaz É bom que vai Vai bampar o Vader O Vader vai bampar E o Vader Tem uma chance de não morrer agora Porque o ataque do Edge Não vai ter Não, mas ele vai levar Dois tiros Da U E da Ark Vai ser foda, hein Mas torcer que não Mas o ataque da Ark Não vai ser Região Sim, sim Vai ser cinco dados Lembra Lembra ele De flipar o crítico Ele tem chance de sobreviver Tem chance, tem sim Ele defende com força Ele defende com força Ele ataca primeiro E esse Wed Está fora da partida Pelas próximas duas rodadas É, porque ele está Ficicado aí Ele vai ter que fazer um bank Range 1 Na menina Nora Eu não sei se foi Uma boa escolha Na Nora não Porque ela defende Bem com essa porra Desse Mas ele estava Com o TL Ele está com o TL Ele está com o TL Ele tem que botar um dado a mais Então, pô Ele está esquecendo Do dado a mais É, ele tem um dado a mais Mas eu É, porque é range 1 É range 1 Era para ser quatro dados Ele está esquecendo o TL O que ele tem nela Tá, está mesmo Era ser quatro dados E ele podia modificar É, ele esqueceu do TL Ele esqueceu realmente Que estava com o TL nela O cara botou um dado a menos O cara botou um O cara botou um Não botou o hit, hein Botou, era um shield Botou sim É porque a nobilidade da Nora Dá um evade para ela Quando tem uma nave rígida Adiciona um evade Ah, adiciona um evade, tá Roubado É Porra Mas o Leo esquecer do TL Foi foda Tá, tá safe, cara Bora, vilha Vai defender Vai defender Garoto Vader Boa Nem precisa gastar força Agora Menino Inquisitor Ele vai primeiro Na Whisper Whisper, amigo Tem um menino Quinto irmão Para modificar Tem só o Fifty Cara, ele já adiciona um evade Que negócio Que negócio Ele só viu o turn Agora Opa Três hits Três hits, mano Aí sim Ele joga dois dados a mais Meu amigo É Por que que ele só rolou um dado? Já rolou agora Já rolou o outro Só mais dois agora Meu amigo Isso é uma nave do Império? Por que que ele só rolou um? Não entendi Eu esqueci Eu que tava a rede de três obstruído Tá rolando dois agora Eu amei Dá de parabéns, viu? Não, mas então Eu não entendi Porque é o seguinte Ele não tem quatro Ele Na hora que ele pegou os dois primeiros Ele só rolou um dado O outro Já tava parado A habilidade da anora A habilidade da anora E a rende de uma Ela ganha um evento Ah, tá Já é Tá, beleza Beleza Entendi Meu amigo O Beethoven é muito bom, cara Muito melhor Do que aquelas musiquinhas Lugares mal defraquentados Que ele não botava Ele faz um edge, ó Pra gastar uma força ali Cara, se ele Conseguir derrubar esse edge Caraca, o Leo tá de Leo tá um monstro, cara Meu TTS não faz isso não Também o cara tá de parabéns, viu? Mas foi dois Boa, garoto Entrou crítico, garoto Entrou crítico Meio o edge Qual foi? O crítico? Ai meu Deus Ai meu Deus Damage edge É, que beleza Vai ser dificultar Voltar pro jogo, velho Porque ele vai ter que dar um bank Pra tirar esse stress Depois vai ter que dar um Dois fechados vermelhos Vai ser bank Depois dois fechados vermelhos Tá lindo demais Tá ótimo, velho Melhorou a situação aí Essa rodada foi boa pro Leo Boa, cara Tá 10 pontos a diferença agora Não, o que o banger tem que sobreviver, tá? É verdade Com esse ataque agora aí Ah, com esse ataque michuruca Tá safe Não tem que sobreviver, garoto Agora ele tem que tomar cuidado Pra não tomar outro bloco Com esse vader aí Com essa U, cara Safe É isso aí Cara, 5 pra frente de novo, velho Só que se ele desce Ele não vai ficar parada, cara Ele pode estourar a leia agora Se ele desce 5 pra frente O cara vai estourar a leia Ele bampa Cara, faz 3 fechados pra esquerda E boost Isso aí É uma boa Ele não tem como pegar Essa 3 fechada pra esquerda Cara, uma outra Uma outra possibilidade É um 3 bank pra direita Com um boost pra esquerda Acho que ele sai da U, cara E essa arc aí? Eles Mas a arc não vai conseguir Virar pra direita, cara Se o vader fizer um 3 bank pra direita Ah, pra direita Isso aqui Essa arc vai ficar 3 pra frente Ele vai ficar só com a merda pad Na frente dele É E ele com a merda pad Eu acho que ele se dá melhor, hein, cara O edge tá fora de jogo aí Ele vai ter que dar um bank pra esquerda aí Pra limpar esse stress Bota esse quesito pra pegar esse edge, velho Bota um É, tem que ser O inkister tem que ir pro edge Dois pra frente nesse whispers E frita esse edge E o de cloak Eita, o de cloak dele Eita, pô É ruim, hein Ele tá com o cloak, sim Ele tá com o cloak, sim Ele acertou o ataque dele Pegou o evade Eu não teria colocado o cloak Eu não teria colocado Nessa rodada Foi ruim, cara Aí ele vai ter que passar por cima Daquele Debril ali E ele já tá estressado Pra frente ele tá bloqueado Pelo inquisitor Exatamente Então Eu não teria pego esse Esse cloak, cara Agora nessa rodada, não Foi uma má escolha Na minha opinião Também acho Cara, mas é difícil Tem muita nuance Esse negócio de cloak, né, cara O cara pensa na hora E fala Caramba, é boa Mas depois que ele vai pensar O cara fala Perda Cara, o João João foi embora Droppou Tá quanto, Rafa? 38 a 28 pro carro Porque o Vader vale mais, né? É, o Vader vale mais Mas beleza Dá pra derrubar o Ed Já passa a frente Depois ficam três naves Bem menos móveis Do que Eu acho que o mais importante Agora é que o Leo Saiu da enrascada Que ele tava com o Vader, né? Sim, sim Isso já Isso passou Então ele agora consegue Voar pra recuperar A situação aí Eu só acho que ele errou Com essa Essa Whisper, cara Porque agora ele não vai poder Dar o The Cloak Vai ficar estressadinho Não, ele consegue Dar uma movimentação verde Só pra ele Mas ele não vai atacar, né? Ele vai perder Essa rodada de ataque Com a Whisper Se fosse o Echo A Echo? Uhum É, se fosse a Echo Dava Porque daí ele Dava um curvinho Ali pra direita A meio pra trás E avançava ali Pelo lado esquerdo Do match Cara, acho que esse Inquisitor Tá bem de boa aí, né? Não, o Inquisitor Tá tranquilo O Asteroid Atrapalha a Ark Tentar pegar ele É Essa Ark Vai acelerar Provavelmente ele Passa reto aí Porque o Bank Deixa ele em cima Do Asteroid Acho que não Ele vai dar o The Cloak Ele falou Que vai dar Ah, cara Ele Ah, tá safe, pô Ah, dá Dá safe Ele vai fazer um fechado Então Agora um fechado Não tira o estresse, né? Isso, pô Ele vai ter que dar um Dois Bank aí Pra se vai O EVEI de lá O EVEI de lá O EVEI de lá Não pode Tá estressado Não pode Porque tá estressado Isso Não, ele ganha O EVEI de Token Ele pode Ah, não Pode não Calma Ganha um EVEI de Token Mas é na habilidade dele Mas é na habilidade Ganha um EVEI de Token Quando ataca É Quando ele faz o The Cloak Ele faz ação É verdade Ah, é verdade Ele pode fazer uma ação Exato Ele mediu esse Target Lock, cara? Mediu, né? Ele mediu Poxa, ele estourou a Leia E isso andou com a nave? É Ele estourou a Leia Pra dar o Sei lá, velho Pra quê? Ah, eu sei porque ele estourou a Leia, cara Pra o ED poder dar um fechado O ED Dois fechados É O ED Dois fechado E vai fazer um boost Talvez ele feche a asa agora Ele tá com vermelho Mas a Leia Ah, é verdade, cara A Leia permite você fazer ações vermelhas Exato Exato Tá muito bom pra Leia, cara Eu errei Então Tem que ver o que ele fez com esse Vader Eu espero que ele tenha pensado nesse negócio do Do bloco da U, cara Não, cara Eu não sei porque ele fez isso, não Porque ele tá no arco agora Esse Ah, não Ah, Rafa, eu acho que não tá não, cara Tá não Eu acho que não Ele não tá no arco Ele tá no arco da Da arco, cara Da U, não Da arco, eu acho que pegou É, da U, não Ih, passou, mas limpou Passou Passou Essa aí passou Essa aí passou Só crítico, né Ai Não foi Fica estressado de novo Não faz ação Pelo menos não vai levar nenhum ataque Não sei, a arca já andou? Já A arca já andou, já Meu amigo Nossa, saiu, cara Saiu 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 Esse o Ed saiu, velho Saiu lindamente Saiu 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 lindamente Não, pra que fazer isso, cara? Caralho, velho Saiu, perdeu o Ed Entregou a nave pro Léo Excelente Caramba, não entendi pra que isso, cara Estourou a Léa Excelente, garoto Excelente Matou o Ed Nossa Agora facilitou muito Olha Passou bonito Push Barrel Row Pra sair desse arco da Tem que ser um Barrel Row Pra direita Pra ficar longe da Merda Pad Ele tem que dar Bush primeiro É, tem que usar o Bush Isso Agora Agora eu adaria até pra esquerda, cara Pra poder atirar na Merda Pad Mais pra esquerda Ele cai nesse arco da Na hora, não? Cai, não Se ele botar pra frente Não cai, não Mas se o Toro é um ataque É melhor Eu preferiria isso É, ele vai jogar Agora que ele tá na vantagem Ele vai jogar É melhor evitar Na segurança Ele vai jogar na segurança Muito bom Foi bom Demais Veidão da massa Nossa Arriscadíssimo O cara entregou o jogo, cara Aí ele entregou o jogo, cara Mas ele podia testar Mas ele já teria colocado pra frente, né? É, o Leo aí tem que Aí vem um pouco da malícia do jogo também O Leo devia ligar o arco do Vader Só pra dar uma medidinha Pra saber como é que tá o range Gasta um tempinho também Faz um Não, esse veio tem que dar um break Senão ele sai também Não, não Não tô falando agora Na próxima Na movimentação, não Tô falando Ó O Bush do O Bush do Linkyster Tá vendo? Ah, safe O meu também não, Rafa Ele não faz isso Ontem foi ridículo O meu jogo Meus dados, cara Eu ainda assim Ganhei numa cagada Monstruosa Vai no que? Não, cara Vai no que? O Inquisito vai atacar ele também É, pô Meiava já o queixo O queixo não O K2 Um hit Ele já defendeu, né? Porque ela Ah não, ele não tem lá Não, ele não Tem não Tem que gastar o 5th brother, cara É um critiquinho Ah, tem target Ah, ele vai gastar o target Ele tem target Ah, ele vai usar o 5th Ih, rapaz 5th brother, garoto Já entrou um crit Eu deixava esse target E deixava só o 5th brother Ó, é Bom critico Vamos ver qual foi Meioa Ela não Meioa não Eu acho que precisa de mais um Panic Pilot Dois stresses Excelente Duas rodadas em ação Tá estressado O Leo vai pegar o Evade Que acertou o tiro Pra dar o croak Agora é o cara Não, agora é o Inquisitor Tem que descer a porrada Cara, tem arco não? Tem não, né? De volta Tem não, tem não Eu creio que não, velho Tem não, tem não Esse... Esse... Essa urna tem arna Meu Deus O de pantano Cara, tá parecendo Disputa de quem tira mais blank Yeah Tem agora Ele vai testar a U, né? Com certeza Mas não vai pegar não Eu também acho que não, cara Parece que a linha do arco Tá bem fora Na minha opinião Eu acho que tá fora mesmo Tá, tá Nem ligou, nem ligou Ele nem testou Range 3 lá no Veidão Qual que é a habilidade Dessa porra Dessa merda pede, hein? O APC Quando ela faz coordinate A nave pode receber o coordinate Mesmo se tiver com um stress Ah, pode crer Tem que ser um stress Por exemplo Ele não pode fazer Olha, dois Meu amigo Autotrusters da Palpatine Safe Tá no fio É Tá no fio da navalha Viu esse Vader aí, bicho Ah, por exemplo Como você tá falando Essa chippad O APC Não consegue dar o Da Nora Tem que prestar atenção aí Ele não vai tentar Dar uma picada Porque tem que ser Só com um stress Sim Tô ligado Tem que ser um stress só Caraca Mas tá legal O jogo pro Leo Tá legal Se o Leo Fizer as coisas direitinho Aí, cara Ah, cara Tá mais do que tranquilo Esse Vader tem que fugir Agora pro resto da vida, né Então, mas o fugir dele Agora não tem muita opção, né Porque eu faria o seguinte, cara Eu acho que ele vai Ah, ele não pode virar o, né Pode Mas pode stressar É, mas ele stressa, né Mas aí quem se der Tá O Vader poderia dar um 3 fechado Não, 3 fechado ele sai Tem que ser um pra frente Ele só pode Sai não, cara 3 fechado pra esquerda Ele não sai nunca, cara 3 fechado 3 fechado e boost É verdade 3 fechado Aí pode dar um boost Não, não Se ele der um boost Ele vai ficar no arco Da shitpad É o arco trazido dela Não, mas a shitpad Vai andar primeiro Sim, pô Ela vai dar um pra frente Você acha? Eu acho que ela vai virar Um bank Eu acho que ela vai fazer um bank Ela vai dar um pra frente E vai coordenar O case for Ah, eu acho que não, cara Eu acho que ela vai dar um bank Ela vai tentar o block, cara O Leo tem que se ligar Nesse The Cloak Também Eu daria o The Cloak Pra frente É, o Leo já tá acertado Cara, ainda Assim, o jogo não tá ganho não Tá Meio aberto ainda Esse Vader aí Tá por um pra cair Tá perigando Se ele der um vacilo Com esse Vader, cara Aí fica difícil de novo Meu amigo O Detuve é muito bom, velho Que isso? Vai ficar em cima da pedra? Não, tá pra frente, meu filho Você não quer fazer quadrilado Que isso, rapaz Vai ficar em cima da pedra Ele tem que ver qual foi o movimento Que ele fez, né Porque É, ele Não, se ele fizer Um Barrel Row aí, não, cara Ele tem que dar um Não, ele vai, ó Provavelmente porque ele vai fazer um bank Ele escolheu um bank com a nave Não tá indo A nave travou de novo Ai, meu Deus Pararam o tempo Caraca Esse Esse Parrel Row dele aí Do The Cloak Não foi bom, não, cara Então O Leo Usa muito pouco O The Cloak Pra frente, cara Eu já notei isso Nos jogos dele Aí eu não sei Por que que ele Eu acho que ele tem medo De colar demais Na galera Esse erro Está um saco Tá, velho E é uma coisa Que o Merales Não tá achando que é Que tá causando isso Porque até agora Não saiu Ó O Leo O Leo Ele tirou o set do dial Da 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 Whisper, viu Meu amigo Nossa Tá muito ruim Esse movimento Cara Não entendi Não entendi Não entendi É a segunda vez Que ele vai passar Por cima do obstáculo Por causa de um O Rafa Tem que avisar Que ele tirou O Ah, ele está fazendo Outro dial Ele vai fazer agora Ele se ligou Tem que trocar O dial Também Sim, sim Caraca Esse movimento Foi muito ruim Do Leo Muito ruim mesmo Não entendi Ele vai tentar o bloco Ele vai tentar o bloco É óbvio Mas o V3 fechado Passa fácil Deu o target Ah não Ele mediu Ele deu O coordinate Porque ela vai ficar parada Ela vai ficar parada Eu amo Esse menino Da arte verde Bateu Mas acho Não tem nenhuma manobra Que bate não Acho que o 2 fechado bate Não, bate não Eu acho que Nem o 3 fechado bate Nem o 3 O 3 é lindo ali O 3 é lindo Ele consegue Acho que o que ele está fazendo assim Se tem lá no Tá errado Tá errado Tá errado É pra cima O cara está errado Totalmente errado Ele não pode virar No ângulo Que é De jeito nenhum Tem um negócio no dial Para fazer isso Por que o cara está fazendo isso Estão vendo Estão vendo isso aí Agora sim Aí ajeitou Que porra é essa É São João Galera Vocês vão cantar A música junina Ou vamos escutar Beethoven Por que ele fez a ação É abrigado Que é isso Quando ele ganha o estresse Ele ganha o calculate Ah tá Não tirou o estresse Eu amigo Não mas essa arc Essa arc não vai atacar não Essa arc não vai atacar não O que esse bichinho fez aí Whisper A Whisper fez Dois banks Para tirar esse Dois banks Para tirar o estresse Cara fica aí Esse menino Eu acho que não mexe também Só dá um focus aí Ou um target lock E desce a lenha na U Eu acho que ele não pega U não Eu acho que ele pega Não mas não pode abrir o arco Ah parece um risquinho Mas vem assim O risquinho Ele vai fazer focus Ele vai fazer focus No vício do No vício do focus Do inquisitor Quer ver? É Falei? Pra que foco se tem força? Pois é Vacilou Também Ele tem que se ligar mais Nessas coisas Meu amigo E o inquisitor não vai atacar Essa rodada O bom é que a whisker Não vai ser atacada De novo Foi bom Apesar dos pesares É Aí E tomou No escudo Tá O Leo tá um pouco nervoso Com esses movimentos Eu tô achando Pois é É Vamos ver o Vader agora Ai meu Deus Menino Vader Ai meu Deus Ai meu Deus Dois Fechado Mas aí ele dá um barrel E já Sai do Não sai não Meu amigo Ele não sai Ele não sai pra direita Esse Vader aí Tá perigando Vai Meu amigo Por que não foi o 3 Pra dar um afterburner E ficar safe aí Ele ficou com medo De levar block Eu acho Ele ficou com medo De levar block Agora Tentar matar Essa bichinha Matar a merda pad Ele mata Ele mata Se ele tiver os 4 hits Mata Tem 3 ataques Nela Pior que eu não sei Não 3 ataques Nela É Tem 3 ataques Nela É Ele vai tentar matar A merda pad Evade Mas ele vai levar o ataque Da U ainda Faz evade Foco Faz tudo O Vader não tem evade Ah não Esse Vader é horrível Não tem evade Agora é torcer Que ele derrube mesmo A merda pad Ai meu deus Porque 2 ataques No Vader Vai ser complicado A não ser que ele Que os dados Mitem É Ela defende com 2 O Vader vai atacar com 4 É Isso é Ele tem TL Foco Então A chance A chance é grande Torcer que funcione Ai ele leva um ataque só Olha ai Ele vai usar o O de TL Ele transformou em crítico Vai usar o TL É agora bicho É agora Eu to sentindo To sentindo To sentindo Que vai Ele vai Rodar só um Tá Eu senti errado Foi mal galera Ele vai usar uma força Perfeito Pronto Isso Levou Os 3 Então Um hit Dos críticos Ai meu deus O Breach Tudo é crítico agora Pra ela É E E ó Puta merda Cara Calma que ainda tem Mais 2 ataques Ele tem que ir com Inquisitor agora Pra tentar Derrubar logo Essa porra aí É A Ark não tem Renge nem a pau Inquisitor Vai Bidindo Inquisitor Brilha Só tem Inquisitor Só tem Inquisitor Só tem Inquisitor Renge 2 na U Na Whisper Ui Caralho Tá Calculate Calculate Vai levar 1 É bom que ele Gastou 1 Calculate Já sobra 1 1 a menos No ataque Ganhou o Evade Genino Por que não fez Um Target Lock Ele fez Focus Cara Acho que pra isso Pra poder decidir Não pegava na U Acho que ele ficou em dúvida Se pegava na U Aí ele preferiu Foco É agora É agora Ele não pode Ele tem que levar os dois Pra cair Não Só um Caiu Caiu Muito bom Caiu Aí sim Aí já ajudou O Vader Um pouquinho Agora torcer Pra não ter Mão de Pântano Exatamente Quanto tá Rafa? 89 A 38 Se o Vader Cair Eu acho que nem Vira não Não Vira não É 75 É 76 Ai papai Vamos torcer Torcer que não caia Que daí fica Beleza Demais Cara Tá muito bom Preciar o Whisper Depois hein Tá Tá muito bom Pro Whisper Calculate Tá cê É um hit Um hit Ele usa um calculeiro Tá dois hits Ah ele tem o target Ele tem o target Ai meu Deus Ele vai rolar um ali Boa Bom Aí ele gasta Calculeiro dois hits Dá pra defender Ai meu Deus Ai meu Deus Dá pra defender Vader Vai lá Ai meu Deus Dá Merda Caralho Que merda Caralho Mão de pança Mão de pança Triste Fim do menino Vader É cara Agora tá 89 A 76 Não acho que tá Muito bom pro Léo Falta o que 16 minutos Não não Tá bom Ele tá com duas naves Muito móveis Naves muito ruins Do cara O cara tem dois estresses Lá em cima E a Como é que é A Nora A Ark tem Isso A Ark tem dois estresses A U também Não dá pra estourar A Leia ainda E tá pondo pra meiar Isso Agora E não perder Nenhuma nave Cara Então fechado Com esse Inquisito Vai pegar a Ark Dá um boost Dá um boost Não dá o decluxo Pra frente Cara dava decluxo Pra baixo E ia tudo Nessa wing Cara Vou te Vou falar bem É Vou ser bem sincero Eu iria na U Com as duas naves Dele agora O inquisito Não pega Essa U Pega Porque ela vai andar Cara Ela vai andar No máximo Dois banks Três pra frente Só se ele for Três pra frente Eu não faria O ideal Dessa U É fazer um bank Pra bloquear Esse inquisito Pra bloquear o inquisitor Só que se ele Der um bank Se o inquisitor Der um bank Pra direita Ele entra no espaço Que a U Tá ocupando Aí não bate Aí não ataca ninguém Ataca porque ele tem Barrow Mas ele vai estar Com arco pra baixo Ele não vai conseguir Não cara Que arco pra baixo Ele vai estar com o arco Virado pra direita Se ele der um bank Pô mas se ela der um bank Ele não consegue não Pô Dar o arco pra cima dela Consegue pô Vai por mim Se a U A U anda muito mais Por causa da base maior Se a U Der um bank Pra esquerda E o inquisitor Der um bank Pra direita Ele encaixa direitinho E pega o arco Na bunda da U E a Whisper dele Tem que dar um declook Pra direita E ir pra cima da U Também cara Meia essa U E fica perseguindo ela E derruba ela Ela cai rápido Não A Ark Ele vai arriscar Outro 2 fechado Pra voltar pro combate Porque ele não pode Ficar de fora da luta Ele vai estressado mesmo Fica olhando É até porque Na próxima rodada tem Leia É Exato Se vai dar U Vamos ver O que o Leo Pensou com o inquisitor A U Cai muito mais fácil Rapaz Não entendi Um bank passa Um bank passa Mas aí Nesse caso Não vai dar arco Porque ele deu O fechado Se ele tivesse dado Bank Aí o inquisitor Pegava Olha lá o que eu falei É Tá Tá fora do arco Mesmo se ele bloqueou O inquisitor Tá de boa O importante é não levar Ataque Ué 3 bank Não entendi Cara Pois é Ele tava pensando 3 pra frente Eu acho Mas pausou o tempo A nave dele Travou de novo Meu amigo Terceira vez Terceira vez É eu não entendi Cara Esse 3 bank Ele vai ficar Vai ficar na posição Bem Não Foi bem ruim Porque Se a U Tivesse feito Um movimento Curvo Curto Ele ia entrar Na frente Da U Cara Pois é Eu não entendi Esse 3 bank Não Mas No momento Que a música Beethoven Tá com os dedinhos Esse 3 bank Dele Bampa Cara Bampa Não sei Bampa Porque a U Tá inclinada Aí Eu tava com medo Dela passar Se a U Tivesse reta Pra cima Ele passava Sim Poxa Não Léo Tem que dar Restore Primeiro Esqueceu De dar Restore Ele não Ele não Deu o Restore Não Ele pode Dar ainda Pode Pode Ele vai ter Só que fazer De novo Ele vai Não precisa Spawnar outra Nave Não Até porque Rafa Avisa ele Lá Que não Precisa Spawnar outra Nave Não É só Fala pra ele Que tem que dar Restore Três Agora Porque é a terceira Vez que acontece Ah é? É Avisa ele lá Ele não tá conseguindo Não Deixa eu ver Léo Parece que você Tem que dar O Restore Três Tá? Não precisa Spawnar outra Outra Nave Não Porque você Já aconteceu Três Vez Bota aí Restore Três Spawnou Spawnou Vader Fudeu Porque Não Ele Spawnou Esse Inquisitor Cara Agora Fala pra ele Dar um Restore Dois Talvez Cara Tem a Tem a Força Do Inquisitor Ali Pra ele Marcar Onde Tá É Só Colocar Do lado Atrás De Fala Pra ele Tentar Dar Um Restore Dois Pra ver Se volta Não é Restore Dois Não 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 Usa A força Que Tá Põe Ele Na Frente Dessas Forças Que Tão Aqui É Porque Ele Movimentou O Inquisitor Antes De dar Restore Aí Bugou Total Ele Vai Ter Que Fazer Manual Não Não De Voltar É Atrás Das Forças É Atrás Das Forças Isso Aí Tá Sim Tá Certo Não Pô Era Atrás Das Forças É Atrás Das Forças Avisa Ele É Não Pô A Força Dele Tá Sempre Atrás Ele Vai Passar Esse 3 Bank Fica Olhando Ele Não Ia Não Eu Acho Que Ele Tava Atrás Das Forças Tava Não A força Dele Sempre Fica Atrás Tava Não Tava Não Tem certeza Sim Sim Olha lá Passou Ele Dão Barrow E Resolve Eu Acho Que Ele Tava Atrás Das Forças Mas Beleza Tava Não Confia 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 Eu até Pensei Que Esse Cara Tem Que Andar Primeiro Que O Espe Se Então Mas Mesmo Assim A Frente Atrás Tava Que Da Primeiro Mesmo É Ele Vai Dar Barrow Agora Isso Sai Beleza Tá Safe Agora O Foda É Que Ficou Ruim Pra Ele Né Cara Ele Fez Muito Ruim Porque Na Próxima O Inquisitor Tá De Novo Fora Do Combate E Esse Menino Whisper Aí Vai Levar Um Ataque Na Cara Vai Levar Uma Paladinha Aí É Um Barrow Pra Direito Isso Pra Ficar Num Range Bem Longe Tá Ligado Range 2 Rapaz Na Real Ele Talvez Tivesse No Range 1 Tenho Certeza Não Tá Não Tá Não Nossa Dois Hits Ele Vai Usar O Target É Velho Se Mear Deu Deu Movimentação Do Leo Nessa Rodada Foi Bem Rumi Muito Ruim Mesmo Evade Vai Tem Que Usar O Evade Tem Que A Tem Que Usar Se não Meio Ah Ele Vai Usar Força Beleza Perfeito Eu Usar O Evade Pra Deixar Força O Contaque Ele Vai Atacar Tem O Cloak Mas Ele Tem O The Cloak Na Próxima Rodada Que É Importante Pra Ele Ele Tem A Abilidade Do É Verdade Gustavo Gustavo Vai Atacar É Verdade Gustavo Tem Um Ponto Aí Mas Se Ele Tirar A Mão De Pântara Ele Ia Acertar O Ataque É Verdade Ou Não Atacando Assim É Não Atacou Ó Foi Bom Guardar O Evade Cara Então O Leo Tá Complicando Um Jogo Que Na Minha Opinião Tava Ganho Já Cara E Esse Quisito Aí Leo Tem Que Fazer O De Cloak Pra Bampar Esse Bicho Aí O O Cara Vai Estourar Leia Com A U Agora Certo Ele Vai Estourar Leia E Vai Virar Para Inquisitor Que Inquisitor Não Tá No Jogo Mais De Cloak Esquerda Bloqueia O Cara É Uma Boa Cara É Uma Boa Não De Cloak Esquerda A Arq Fica Sem Atacar Quais São Os Verdes Da Arq Cara Verde Da Arq É Um Bank Um Pra Frente Dois Bank Dois Pra Frente Ali Não Isso É Do Whisper Tá É Três Bank Não É Verde Não É Não Isso É Um Pra Frente Um Grande Problema Agora O Grande Problema Agora É Que Ele Tem Ele Pode Dar Uma Acelerada Com Essa Arq Se Ele Der O Declose Pra Esquerda E Passar Passar A Whisper E Atacar Pela Bunda Ele Vai Botar Agora Ele Tava Pegando O Dial Ainda Acho Que Ele Esqueci Seu Agora Ele Vai Pegar Ainda Não Ele Esqueceu Mesmo Ele Esqueceu Mesmo É Amigo Mas ele Tirou O Evade Cara É Obrigado Não 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 É Obrigado Tem Dizendo Você Pode Tirar Um Evade Pra Pegar Uma Ficha De Clu Então Lance 5 E O May É Amigo Perdeu Perdeu Clu Então Mas Se ele Falou No audio Ele Não Tem É Isso É Isso é Uma Ideia Também Pode Ser E o Whisper Já Perdeu Os Shields Cara De Cloak Frente K-turn É uma Boa Também Eu Acho Esperar Esperar Ele Fazer Isso Nem A Pau Eu Acho Agora Tem Que Ver Se Ele Vai Lembrar Do Cloak Se O Cara Vai Permitir Ele Colocar Pois É Opa Acho Que Viu Agora Ih Rapaz Deixou Deixou De boa Ele deve ter Falado Tem Que Ir Para Frente Cara Tem Que Inquisito Aí Ele Não Vai Para Frente Puts Não Tá Fazendo Esse Para Frente Estoura Léo É Eu Sabia Que Ele Estoura Léo Agora Sabendo Onde A Whisper Vai Ele Pode Dar Uma Virada Aí Mas Aí É O Seguinte Se Ele Perceber Isso Que A Mano Faz A Virada Da Nave No Dial Caralho Vai Vaz Na Mão Já Fez Todas Vez Na Mão Porque Vai Parar Agora O Inquisito Ele Podia Fazer Um Dois Stellar Mas Acho Que Não Vai Fazer Isso Não Mas Eu Acho Que Pega Na Pedra Cara Ele Virou No Inquisitor Não Ele Virou No Inquisitor Ele Virou Para o Outro Lado Ali Vai Não Nunca Como Assim Cara Só Você Né Ele Foi No Inquisitor Ele Foi No Inquisitor Vai Lá Não Ele Vai Pegar O Whisper Ele Foi Na Coisa Na Whisper Mesmo Agora Se a Whisper Der O Bank Foi Bom Para Léo Sai Dos Dois Léo Léo Para Esquerda Mais Para Trás Ele Sai Dos Dois Léo Léo Para Esquerda Léo 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 Saiu Dos Dois Excelente E Ataca Para Demear Ela Top E Fez E Fez E E Bugou De No Puta Mene Caralho Ele Está Escolhendo A Passada E Não Passou Para A Pedra Show De Bolinha Showzinho De Boa Léo Em Espanhol Buena Léo Show De Boa Lá Eu Acho Que Tá Para O Inquisito E Whisper Na U Qual Vale Mais A A A Que Vale Mais Dois Pontos A Mais Mas Ela Tem O E De Garantida Por Causa Da Whisper Eu Iria Na U É Mais Fácil De Meiar Nessa Situação Vai Inquisitor Defende Essa Porra A E Meu amigo Foi Bom Em Manguinha De Cemitério Vai Na U Cara Tem Que Na U Não Tem Ar Não Dá Sua Focinha E Faz Uma Focinha Inusada Vamo Lá Meu Querido Eu Acho que Tô Nervoso Carai Velho Tô Tenso Aqui Vai Leuzinho Ganha Essa Porra Leleco Muito Bom Cara Força Força Leleco Força Força Leleco 3 Muito Bom Meio Se derrubar Aí que é uma delícia Se derrubar Melhor Ainda Ele Devia ter Ganhado Calculate Não Ele Esqueceu Não Ele Tava Com Lea Ele Não Fez Ação Não Não Leo Que Foi na Arte Cara Entendi Cara Entendi Ele quer meiar As duas Porque ele Acha Que não Vai Ele Acha Que não Vai Matar O E Tá No range 1 Tá Ligado Cara Dois VVs Mas somou Dois Críticas Dois Críticas O primeiro Foi Weapons Failure Muito Bom Ele Está acessado Não vai Reparar Nunca Isso Já Meio Também E Console Fire Já Passou Fogo No console Ele Joga Dado Né É Mas Essa Rodada Já Passou Sim Sim Mas Na próxima Ele vai Jogar Ele Está Estressado Ele Não Reparar Tem que Lembrar Viu Léo Não pode Esquecer Desse Fogo No Consolo Tá Por 3 Né A Nora Tá Por 3 E a U Tá Por 2 Ou 3 3 Também A 2 Por 3 Ele tinha Derrubado A U Ele tinha Mais ou menos Porque ele Estava No range 2 Mas A U Engajar A U Engajar A U A U Engajar A U Engajar É verdade Está quase Fechada É verdade Vocês Têm razão Enfim O jogo Está bem Encaminhado Para o Léo Ele não Pode Cagar Se cagar Fudeu Mas Eu acho Que está ganho Ah cara Mas agora Está safe Esse Declock Para a esquerda Esse Inquisito É um Bank Porque Se receber A tag Vai ter Salda Nora Verdade O Whisper É fazer O Bell Roll Para a esquerda Para pegar Por trás Exato E um Bank Também Para poder Pegar Por trás É A U Não tem Muito O que Fazer A U Não vai Atirar Meu amigo Estou tocando Moonlight Sonata Pela Décima Primeira Vez Sério Não 5 Já foi Brincadeira Mais 4 Tem 15 Minutos É Uma hora De vídeo Tem uma hora E 20 De vídeo Então Faça as contas Faça as contas É isso aí Concordo Com o Gustavo Ah Ele não Não Ele não Tirou Estresse Para poder Atirar Ah Mas Beleza Beleza Demais Para o Leo Muito bom Dá para derrubar De duas Ele sai Do arco Das duas Quer dizer O Whisper Vai levar Um ataque Pelo menos Mas Vai levar Ataque Aí Eu acho que nem É da arca E não Só fica aí Mesmo Não tem Que sair Daí Eu acho Que ele nem Faz Nem precisa De Barrel Porque ele Ataca Primeiro Com o Inquisito Para usar Passive Sense Da que sobrar Sim Verdade Eu acho Que ele vai Dar um Barrel Com medo Quer ver Não é ruim Não Mas Eu acho Que essa U Não pega Não Eu também Acho Que não Ah Não Ele usou Passive Ah Um Fechado Não Porra Não Tá certo Não Era um Bank Cara Com o Barrel Ele saia Ah Ele só pode Atacar A arca Agora É Mano Enfim Agora É Passar Com as duas Naves Dele Na arca Não Ele pode Dar um Push Aí Não É Um Boost Para a gente Esquerra Sim Sim Ou até Boost de frente Sai Não Se der para a esquerda Eu acho que ele atira Ainda Essa é a vantagem Ih rapaz Será que passa 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 Eu quase certeza Que passa Rapaz Tranquilo Passa 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 sim Pode Pode ir Vai Léo Escuta Olha o drone Não Não Ficou com medo Não Léo Fica Força Força E tem Crackshot Meu amigo Ele vai decidir Se vai em quem Meu amigo Não Léo Porra Léo Mano Do Deus Consul Fire Aê Ah mas o consul É só hit Normal Só hit Que boa Mas ele tem Weapons Failure Tá Vai ser um Dada menos Sim Ele tem Weapons Failure Eita É verdade Tem que E o 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 Foi ruim Não Um crítico Dá pra defender Dá pra defender Amiguinho Defendeu Caralho O Léo Tá me matando Coração Não é possível É o último round Eu acho Se eles forem Rápido Não Pegou 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 Rande 1 Na Nora Rande 1 Vamos ver se ele mata Pra ficar mais sossegado Meu amigo Matou Matou Não matou Não Ele já tem Um evade Eu gostei muito Dessa arc Cara Tem o Whisper Agora Ele tem que matar Essa arc É crítico Não É crítico Não Não É a A Cara Ele tem que matar Arc Pra ficar Tranquilo Com uma nave Só Pra resolver Uma nave Só Ele vai dar O passivo Não vai lembrar Quer ver Lembrou Lembrou Vamos ver Quem ele vai Na arc Mas ela já tem Um evade Tá ligado Sim Sim Mas ele vai acertar Os três Quer ver Meu amigo Acertou Os três Acabou o tempo Aí ela vai Blancar Agora E Matou Morreu Agora é só Correr pro braço Dá a volta 172 a 76 E agora é só abrir O arco Dessa daí Vê se tem Será que tem Será que tem E não tem Continua Continua invicto No Royal Sharks E eu vou atualizar O placar Amigo 2 Já estamos Classificados Em primeiro Garotinho Parabéns pessoal Muito obrigado Boa Show Obrigado Time Obrigado Leo Obrigado Dandan Obrigado Mãe Obrigado Ele esqueceu De gastar O EVGE Será ali Na empolgação Acho que ele desistiu Não tem arco não Não então Mas agora O cara não vai jogar A última rodada Porque Acabou 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 o tempo Acabou a partida Acabou o jogo É Isso 172 a 76 Muito bom Quanto deu aí Que eu já vou atualizar Que eu sou agoniado 172 a 76 Alô Alô Pessoal Vou parar de gravar Foi um prazer Participar desse jogo Com vocês Tá E a próxima partida Tem um do Goldinho agora Não não Como é o jogo Do Leo Do nosso time